Olha gente, que lindeza que ficou essa salada de batata feita com maionese caseira, feita com a própria gema, do próprio ovo, que também tá na salada de batata. Hoje eu tô aqui com a minha água fervendo, vou pôr as batatas inteirinhas mesmo, que é pra ela cozinhar e ficar ainda mais firminha, sabe? Não absorver tanta água. E aí a dica que eu te dou, minha senhora, já cozinha essa batata de antemão. Já deixa ela cozida, porque vai facilitar a vida depois. O ideal era eu já ter cozinhado essas batatas antes, porque eu coloquei aqui a água pra ferver, mas o ideal é as batatas, elas estarem mais frias. Então você cozinhar, acorda de manhã, bota a batata pra cozinhar, entendeu? Aí depois quando ela estiver firminha, espetando o garfo macia, mas ainda não tão cozida, deixa ela esfriando, daí na hora que você fazer a receita, você já faz com a batata mais geladinha, cozida, mas ainda firminha, entendeu? Esse é um truque bom que eu esqueci no dia de hoje. É, mas tudo bem, vai ficar bom. Ó, já tirei as batatolas, que já tá cozida, ficou 20 minutinhos ali cozinhando, interona. E aí agora já vou ferver a aguinha pra botar os ovos pra cozinhar, 8 minutinhos pra ficar com a geladura, tá, minha senhora? Podia ter descascado antes? Podia, mas eu acredito que descascando depois de cozida, ela absorve menos água, entendeu? Mas daí, vozes da minha cabeça, né, minha senhora? Você ouve aí as vozes da sua cabeça e faz do jeito que você preferir. Só não pode estar muito, pra ver se eu consigo descascar o ovo com mais destreza que teve uma vez, gente, eu descasquei o ovo muito pessimamente mal. Aí me deram a dica de quebrar a casquinha inteira antes de descascar. E olha como sai realmente muito mais fácil. Nossa, é outra vida. Sensação sensacional. Gratispação mil graus, ó. Maravilha, eu vim cozindo dela, gente. Acho que o batate é chique, agora tá pra ficar elas cozidinhas, firme. E aí eu vou cortar elas em pedaços, assim, ó. Aí você imagina na sua cabeça uma salada de batata. E aí você vai cortar o tamanho do pedaço que você acha que é o pedaço da salada de batata, entendeu? Gostada, que ela tá na consistência adequada. Batatinha cozida é um negócio gostoso, né? Hum! Agora eu vou pegar o ovo, vou cortar ele na metadinha. E eu vou pegar um potinho, aonde eu vou tirar a gema no potinho, tá vendo? E você vai ficar só com a clara, e a gema cai inteirinha aqui num potinho. Com essa gema a gente vai fazer a maionese. Um minuto de silêncio pra apreciação dessa geminha, gente. E isso daqui com essas quatro geminhas se reserva. Aí pica a clara do ovo e bota a clara picadinha na salada de batata. E agora se tá belíssimas gemas, eu vou fazer uma maionesezinha de gema. Primeiro eu coloco azeite. Capricha aí no azeite. Pelo menos umas três colheres de sopa de azeite. Vou colocar sal, pitadora boa de sal, porque tá tudo sem sal. E eu vim com um garfinho amassando essas geminhas e transformando elas num creminho. Agora eu vou colocar suco de um limão inteiro. E aí mexe de novo aqui a maionesezinha delas. Vou colocar mais azeite pra ficar mais maionesezinha. Você vê que o azeite vai emulsionando nesse creme de gema com limão. E vai criando mesmo uma maionese. Eu acho que dá pra fumar meio limão aqui, hein? Então ao todo um limão e meio. Talvez eu coloque até mais. Tá bem picadinho. Nossa, você só vê um cheiro de refrescância. É, assim, incrível, viu? É um negócio muito saboroso mesmo. Tá vendo? Não precisa de muito. Já dá um super sabor. Pra finalizar, eu vou dar um golinho de nada de mostarda de jão. Sobrou aqui, ó, um pedacinho de alho da brusqueta que eu fiz hoje de manhã. Vou ralar aqui e pôr aqui também. Ó, chega a dar nem um dente de alho. Meio dentinho de alho cru. Pior que um molho mais maravilhoso. Maionese de gema. Fiz mais linda, gente. Olha isso daqui. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. É de graça e uma delícia. E aí, como se não bastasse todo esse sabor, eu vou colocar a salsinha e um pouquinho de cebolinha picadinho. E agora temos nossas batatas. O ovo, a clara do ovo picadinha. Salsinha, bastante salsinha. E agora eu vou colocar a maionese de gema delas. Gente, olha a cor que ficou isso, que a gema tava bem maranjinha. E aí mistura tudo com cuidado pra não desbilotar as batatas. Olha que lindeza, gente, que tá essa salada de batata. Meu Deus do céu. Vou só dar uma acertadinha no sal, porque a batata tava bem sem sal. Olha, gente, que lindeza que ficou essa salada de batata feita com maionese caseira, feita com a própria gema do próprio ovo, que também tá na salada de batata. Que coisa mais linda. Um grande clássico pra gente...